Música Olá, bem-vindos ao Manchete 3, cheios do nosso espaço de leitura e de análise da atualidade reproduzida nas primeiras páginas de jornais. O pretexto são sempre os destaques das edições de cada dia. Vamos olhar para as desta terça-feira, começando pelo Jornal de Notícias, que escreve em título principal todos os meses são roubados 270 carros. O número está a crescer, sobretudo nos veículos mais valiosos. Nota também para a volta a Portugal em bicicleta, Amaro dá a quinta vitória consecutiva à W52 Futebol Clube Porto e João Almeida, que lidera o Giro de Itália, a mercer também chamada de capa. Avançado, Filipe Anderson, pode ser trunfo de última hora no Dragão, é referência ao futebol. Estudo da CIP mostra que o Estado cobra pelo menos 4.300 taxas, é outro destaque, tal como o 5 de outubro e o discurso do Presidente da República, Marcelo, a pedir convergência no combate à crise. Trump, de regresso à Casa Branca, deixou o hospital militar onde estava internado. Os clínicos garantem que os níveis de oxigênio estão normais e que o Presidente americano já não tem febre. O público traz no cabeçalho o Nobel da Medicina, premiada à descoberta do vírus de hepatite C. Em título principal, escreve, Bruxelas está a avaliar se há auxílios do Estado no leilão do 5G. A queixa na Direção-Geral da Concorrência suscitou perguntas da Comissão Europeia. O Governo português analisa, juntamente com a ANACOM, o regulamento do leilão previsto para arrancar este mês. Em destaque ainda as comemorações do 5 de outubro, Marcelo apela à ética republicana contra a corrupção. Ao lado, lemos que Rui Rio apresentou o seu plano alternativo para a recuperação da economia. Na sessão de apresentação do documento, o Presidente do PSD alertou para o risco de corrupção na aplicação dos fundos comunitários, tal como já tinha feito o Presidente do Tribunal de Contas. O protesto pelo clima obrigou a intervenção da polícia em Lisboa, é outro destaque. Notas de entrada no ensino superior subiram até 4 valores. Empresas investigadas em casos de tráfico de pessoas é também notícia, tal como infetado, ainda infetado, Donald Trump anunciou a saída do hospital. O I, a dizer-nos, ou a citar o bastonário da Ordem dos Advogados, que diz que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção morreu, em título principal, Covid à portuguesa. Ursula von der Leyen fica em confinamento, ao contrário dos conselheiros de Estado portugueses. A Presidente da Comissão foi convidada de honra, de última hora, de Conselho de Estado, onde esteve António Lobo Xavier, que se sentiu mal 5 dias depois dessa reunião, tendo acusado positivo para o novo coronavírus. Marcos Mendes apresenta hoje o livro de Cavaco Silva. É também destaque a cerimónia de lançamento de uma experiência da social-democracia moderna vai decorrer ao ar livre nos jardins do Museu Nacional de Arte Antiga. E cá em baixo, lemos a propósito da pandemia, que os pais querem os filhos longe do terror da escola. Sobre o 5 de outubro, nota o I, Marcel diz que não queremos ditaduras em Portugal. O confinamento e desporto, a merecer também um título, os atletas mais infelizes e com maiores níveis de stress neste contexto pandémico que vivemos. O Negócios, a dizermos que os vistos gold acabam ainda estando em Lisboa e o Porto. O imobiliário tem resistido à crise. A medida do Orçamento do Estado de 2020 vai mesmo avançar. Portugal cobra 4.300 taxas às empresas, é outro destaque. O estudo da CIP diz que há entidades que não conhecem todas as taxas porque são responsáveis. Hotel da Copque, nas Cavos de Gaia, adiado para 2022. E FinTech United quer ajudar a banca a dar crédito. É outro destaque nesta primeira página do Negócios. E hoje connosco para analisarmos alguns destes títulos está o diretor do Jornal de Notícias, Domingos Dendrado. Bem-vindo. Comecemos pela manchete do JTN. Há alguma explicação que ajude a compreender este aumento do número de carros roubados no nosso país? Bom, o tema é tão grave que estamos a falar de cerca de nove carros, desaparecem nove carros por dia, furtados.